. Vai, Brusca Pé, tira uma foto do nosso aí. Vamos lá, Brusca Pé, tá esperando o quê, moleque? Já se passaram 10 anos, parceiro, é. O filme foi um boom, né? Ninguém esperava. Diretamente da tabela do Rio de Janeiro para a França. Foi um choque cultural muito grande, velho, muito grande, muito grande. Aquela hora do beijo e tal virou um frame do filme que ajudou muito pra mim. Porque foi um frame que foi pro pôster dos Estados Unidos. Não dá nada na minha vida, não tem peso nenhum, sabe? Eu não mudo nem nada na minha finalização do contrato, de aumentar meu salário. O assédio se enrola no próprio show do trio. E também o fato de ter feito novela, de ter feito cinema. Acoplou tudo, né? Então a galera quer saber quem é, quer estar perto, quer pegar. Você talvez ser negro de comunidade e não ter um diploma, por isso te coloca no último da fila. Poxa, galera! Para, para o carro! Para o carro! Tem esse... esse limite, né? Acho que tem que ter mais... Negro contando a história do negro. Sobe in-nois! Guardians! MC! Vamos! Claro ver! Pode... Acho que é pra você. Negro no Brasil? Que evolução? Nada? Não v Eis nada. Rubens Sabino da Silva foi preso na sexta-feira, depois de roubar a bolsa de uma mulher dentro de um ônibus. Porra, Dadinho. Como que chega assim na minha boca, Leandro? Dadinho é um caralho, meu nome agora é Zé Pequeno, porra. Eu tinha medo do Leandro Fermino, que eles criaram tipo um medo pra me entender, pra eu conseguir chorar e daí que foi minha... Diz aí, fora, no pé ou na mão? Na mãozinha, né? Eu tenho uma coisa pra falar, né? Já fiz o filme Cidade de Deus. Eu gosto muito do pão com ovo, mas naquele momento eu tava sentindo o gostinho do caviar.